E seguir a carreira no mundo da dança é sem dúvida o sonho de muitos jovens. No bairro da Terra Firme, aqui em Belém, um projeto social vem dando oportunidade a esses meninos e meninas que sonham em um dia serem reconhecidos como grandes bailarinos. A Boniana Bastos foi até lá e mostra como essa iniciativa vem transformando a vida de muita gente. É na ponta dos pés que estas meninas do bairro da Terra Firme sustentam o sonho de um futuro melhor. E a inspiração está lá mesmo, dentro da sala de aula. A professora que realizou o projeto começou a carreira de forma parecida. Eu, como bailarina, comecei um projeto social. Então, essa foi uma oportunidade que eu tive até profissional, porque hoje em dia eu trabalho com dança. Sou formada em Educação Física e trabalho com balé clássico. Atualmente, o projeto social Corpo e Movimento tem cerca de 150 alunos e já começa a revelar talentos. Então, com mais de três anos de existência, o grupo já ganhou vários prêmios e revelou novos talentos. Este ano, cinco meninas foram selecionadas para o programa de intercâmbio de uma das principais academias de balé dos Estados Unidos. Elas são o orgulho da companhia. Desde pequenininha, eu sempre quis ser bailarina e agora estou conseguindo realizar esse sonho. Quero me formar uma bailarina bem, sabe? Quero ficar bem perfeita. O problema é que as despesas da viagem para Miami são muito altas e as bailarinas correm o risco de não conseguir participar do programa por falta de recursos. Infelizmente, até agora, não temos uma perspectiva de conseguir, porque é um valor muito alto. Enquanto o sonho da carreira internacional não se concretiza, as meninas recebem o apoio de um público muito especial. É uma correria muito grande, mas a gente consegue, a gente uma ajuda a outra, uma coloca a travessa na calça meia e assim vai. Meninas, tem muita força de vontade. Bom, e quem quiser dar uma força para essas meninas, o projeto funciona na Universidade Federal Rural da Amazônia, na UFRA, bem ao lado do ginásio esportivo da instituição. E um poste de energia elétrica...